Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou Fui se encontrar com a maroca, meu amor Eu senti na alma um choque duro quando ao muro era o escuro Meu olhando, buscando a cara dela em um rachor Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu coração me deixou Minha maroca a resolveu pro gosto seu me abandonar Pro que os fadista nunca sabe trabalhar Isso é besteira que das flor que brilha e cheira a noite inteira Vinha pois as frutas que dá gosto saborear Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Por causa dela Sou rapaz muito capaz de trabalhar E os dia inteiro e a noite inteira Eu sei capir Porque minha alma estrada Roteada Capimada Minha viola quebrou Minha viola quebrou Minha viola quebrou Teu coração me deixou Teu coração me deixou Do meu bem que está em terra Prenda do meu coração Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Tira o léu da Marieta Nós saímos de Espanha Com destino a Portugal Que alegria nós teremos Quando em Lisboa chegar Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Festa não, Catarineta Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Festa não, Catarineta Tira o léu, léu, léu Tira o léu, léu Tira o léu, léu Tira o léu da Marieta Vira a barca para o norte Que temo na frente, coroa Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Festa não, Catarineta Tira o léu, léu, léu 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 Tira o léu da Marieta Que nós somos marinheiros Festa não, Catarineta Tira o léu, léu, léu Tira o léu da Marieta E nós somos madinheiros Pessoa na alta, madinheira De lheu, de lheu, de lheu De lheu, de lheu, de lheu De lheu, de lheu, de lheu Rema que rema que eu quero remar Rema que rema que eu quero remar Rema que rema, senhor Mar e Guerra Rema que rema, senhor Mar e Guerra Rema que rema, senhor Mar e Guerra Rema do mar que eu remo de terra Rema que rema, senhor capitão Aqui no rema não ganha sustão Aqui no rema não ganha sustão Rema que rema, mestre contra mestre Aqui no rema não ganha-se mestre Rema que rema, bravo marinheiro Aqui no rema não ganha dinheiro Rema que rema, da bela pra gata Rema que rema, da bela pra gata Remo de ouro, furqueta de prata Remo de ouro, furqueta de prata Bela mal, catarineta Bela vos venho contar Sete anos e um dia, ó tua linda Sobre as ondas do mar Sete anos e um dia, ó tua linda Sobre as ondas do mar Já não tinha o que beber Nem tão pouco que manjar Matamos o nosso galo, ó tua linda Que tinha para cantar Matamos o nosso galo, ó tua linda Que tinha para cantar Vai lá pra cima, gageiro Meu gargelinho real Vê se aviste a terra espanha, ó tua linda Areias em Portugal Vê se aviste a terra espanha, ó tua linda Areias em Portugal Eu não avistei a terra espanha, ó tua linda Areias em Portugal Avisto espadas de fogo, ó tua linda Para querer te cravar Também avisto três moças Debaixo de um parreirão Uma tecendo ouro fino, ó tua linda Outra mais rico metal A mais chiquitinha delas, ó tua linda A mais chiquitinha delas, ó tua linda A procurar de um dedal Todas três são minhas filhas Todas três hei de lidar Uma para te vestir, ó tua linda Outra para te calçar A mais chiquitinha delas, ó tua linda A mais chiquitinha delas, ó tua linda Para contigo casar Eu não quero tuas filhas Nem tu não has de me dar Só quero a nau Catarineta, ó tua linda Para no mar navegar Só quero a nau Catarineta, ó tua linda Para no mar navegar Só quero a nau Catarineta, ó tua linda Para no mar navegar Sim, ô piloto, nosso leme está quebrado Sim, ô piloto, nosso leme está quebrado É a proa da nau Que está toda arrebentada Sim, ô piloto, mande ferra a todos os planos Sim, ô piloto, mande ferra a todos os planos Depois não diga que se perdeu eu tô engano Depois não diga que se perdeu eu tô engano Sim, ô piloto, para onde está olhando? Sim, ô piloto, para onde está olhando? Na sua casa estamos mais todos chorando Na sua casa estamos mais todos chorando Seu Contrameto não me vem indignar Seu Contrameto não me vem indignar Olha que estou vendo agulhas de mariá Olha que estou vendo agulhas de mariá Sra. Pilato, não esmoreça a campanha Sra. Pilato, não esmoreça a campanha Maior perigo, passamos na na Espanha Maior perigo, passamos na na Espanha Sra. Pilato Sra. Pilato Sim, o piloto, sim, o piloto Quando o mar quebra na proa, oi pá Desta não catarineta Tenho saudades da terra, oi pá Da querida Julieta Oi pá, oi pá Olha as ondas do mar, vão quebrar Oi pá, oi pá Olha as ondas do mar, vão quebrar Deitamos as sete sortes, oi pá Para vir aqui matar As sete sortes caíram, oi pá No capitão general Oi pá, oi pá Olha as ondas do mar, vão quebrar Oi pá, oi pá Olha as ondas do mar, vão quebrar Oi pá, a vida do marinheiro Oi pá, é uma vida de labor Oi pá, oi pá Oi pá, oi pá Olha as ondas do mar, vão quebrar Viva a ondas do mar Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Viva na catarineta Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Viva na catarineta Viva na catarineta Viva na catarineta Com toda a tripulação Viva na catarineta Viva na catarineta Viva na catarineta Viva na catarineta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que choro a vida inteira, eu rio em vez de chorar. O amor deixa na alma louca, uma lembrança marcosa. Caju que é fruta gostosa, deixa um aperto na bomba. Eu vendo todas as dores com esse amor que Deus me deu. Quem achou os seus amores a si mesmo se perdeu. Eu vendo todas as dores com esse amor que Deus me deu. O amor deixa na alma louca, uma lembrança marcosa. Caju que é fruta gostosa, deixa um aperto na boca. Eu vendo todas as dores com esse amor que Deus me deu. Quem achou os seus amores a si mesmo se perdeu. A serra do rola moça não tinha esse nome não. A serra do rola moça não tinha esse nome não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar e atravessaram a serra. O noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar. Disseram um adeus pra todos, infusando-se de novo. Pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. A serra do rola moça não tinha esse nome não. A serra do rola moça não tinha esse nome não. Os dois estavam felizes, na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela traz. E riam como eles riam, riam até sem razão. A serra do rola moça não tinha esse nome não. As trevos rubras da tarde rapidamente fugiam E apressadas se escondiam. Lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém os dois continuavam, cada qual no seu cavalo. E riam como eles riam, e os risos também casavam. As pesadas dos cascalhos, que pulando leve em mim. Da vereda se soltavam, buscando de espinha dele. A serra do rola moça não tinha esse nome não. E a serra do rola moça não tinha esse nome não. A fortuna inviolável, o casco pisar e falso. Tão noivo e cavalo um salto, precipitado no abismo. Nem o parque se escutou, fez-se o silêncio de morte. Na altura tudo era paz, chicoteando seu cavalo. No vando de espinha dele, o noivo se despenhou. E a serra do rola moça, rola moça se chamou. E a serra do rola moça não tinha esse nome não. E a serra do rola moça, rola moça se chamou. A dolar da casa é uma beleza, é um cravo branco, é uma luz acesa. Ó de casa, ó de fora, aí escutai o que eu direi, mas escutai o que eu direi. Eu já vi tua presença, agora sim me alegrei. Agora sim me alegrei. Senhora, dona da casa, Ai, olhos de prata redonda, Mais olhos de prata redonda. Daquela prata mais fina, Ai, onde o mar combate as ondas, Aonde o mar combate as ondas. Aqui estou, em vossa porta, Ai, feito um feixinho de lenha, Ai, feito um feixinho de lenha. Esperando a resposta, Ai, que de vossa boca venha, Ai, que de vossa boca venha. Mãe, que de vossa boca venha. Oh babau, oh babau Fecha a porta e mete o pau Aliquinho, olha o babau Fecha a porta e mete o pau Dona da casa, olha o babau Fecha a porta e mete o pau Oh babau, oh babau Fecha a porta e mete o pau Oh babau, oh babau Me divide mais Que eu venho da missa Me divide mais Que eu venho da missa Retira-te, mamãe, maninha, lá vem a justiça Retira-te, mamãe, maninha, lá vem a justiça A justiça vem, logo se demora A justiça vem, logo se demora E eu também solta, mamãe, maninha, juiz de fora E eu também solta, mamãe, maninha, juiz de fora E eu também solta, mamãe, maninha, juiz de fora Pra novo dançar, ai maninha, mas seu vaqueiro Pra novo dançar, ai maninha, mas seu vaqueiro Meu boi morreu, aí assim mesmo é Morreu de fome, aí assim mesmo é Morreu de fome, aí assim mesmo é Aí assim mesmo se come, aí assim mesmo é E a rabada, aí assim mesmo é É da mulher casada, aí assim mesmo é E a tripa gaiteira, é da nossa solteira E a tripa mais fina, é da dona menina E o que o boi perdeu, é do seu Matheus E o que o boi cagou, é dos seus tocadores E o filé, é do seu coronel E as mãos de frente, é assim mesmo é E as mãos de trás, é assim mesmo é E o colchão, é assim mesmo é Quando eu morrer eu quero ficar Não contem os meus inimigos Sepultado em minha cidade, saudade É assim mesmo é Os meus pés enterrem na rua Aurora No Paysandu deixem meu sexo Na Lopes Chaves, a cabeça Esqueça É assim mesmo é No pátio do colégio afunda em meu coração paulistano Um coração vivo e um defunto, bem juntos É assim mesmo é Escondam no correio meu ouvido direito O esquerdo nos telégramos Quero saber da vida alheia, sereia É assim mesmo é O nariz deixem nos rosais A língua no alto do Ipiranga Para cantar a liberdade, saudade É assim mesmo é Os olhos lá no Jaraguá Assistirão o que há de vir O joelho na universidade Saudade É assim mesmo é As mãos atirem por aí Que desvivam como viveram As tripas atirem pro diabo Que o espírito será de Deus A Deus E o coração, é assim mesmo é Ai é do seu João, é assim mesmo é E o filé, é assim mesmo é É do seu coronel É assim mesmo é Tem uma moça, é assim mesmo é A que mora em Recife, é assim mesmo é Ai ela me encomendou É assim mesmo é Ai é do boi o chifre, é assim mesmo é A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa A dona da casa é uma beleza É um cravo branco, é uma luz acesa Vai azulão, azulão, companheiro Vai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Ai, voa azulão, vai contar, companheiro Vai, vai azulão, vai Vai azulão, azulão, companheiro Vai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Vai, vai azulão, vai contar, companheiro Vai, vai azulão, vai contar, companheiro Companheiro, vai, vai ver-me ingrata Vai, companheiro, vai Vai, companheiro, vai Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Vai, azulão Ai, ai, vou azulão Vai, companheiro, vai Vai, companheiro, vai Vai, companheiro, vai Vai, companheiro, vai Vai, companheiro, vai